Vamos dar um pouquinho de assunto, né? Porque afinal de contas, ontem todo mundo dormiu um pouquinho mais feliz e acordou também. É, Julain, é um assunto que tem muito a ser falado durante o dia de hoje. O assunto é a Copa do Mundo em Caxias. A vitória da nossa seleção fez crescer a esperança que nesta Copa iremos bem mais longe. Quem sabe até o Hexa. O começo do jogo foi tenso, nervoso. Mas aos 36 minutos, a alegria explodiu num grito contagiante depois do gol de Paulinho. Olha o toque, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Aí os torcedores antes tensos ficaram empolgados e os palpites começaram a aparecer. 2x1. 3x1 do Brasil. O Brasil também tentava balançar a rede adversária e o grito de gol ficava engasgado na garganta. Isso até os 68 minutos, quando o zagueiro Thiago Silva cabeçou a bola para dentro do gol. E ficou impossível conter a vibração e a certeza da vaga garantida nas oitavas de final. O próximo jogo será contra o México e se depender dessa torcida aqui, já deu o Brasil. Vai dar certo. Vai dar certo. Confiança total. Vai dar certo. Obrigado. Presidente. 政府. Obrigado.